A Polícia Federal cumpre mandados em investigação sobre a venda de ventiladores pulmonares ao Estado de São Paulo no início da pandemia. A repórter Vanessa Lorenzini tem mais informações. Boa tarde, Vanessa. Oi, Joyce. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Já foram finalizados os sete mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Porto Feliz, Rio de Janeiro e Brasília. A PF investiga suspeitas de superfaturamento e lavagem de dinheiro na compra de 1.280 ventiladores pulmonares pelo Estado de São Paulo de uma empresa estrangeira com sócios brasileiros, escolhida por dispensa de licitação. Esse contrato teve valor de R$ 242 milhões e foi firmado em abril de 2020. A investigação aponta um sobrepreço de R$ 63 milhões e análises feitas por técnicos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo à época já apontavam que havia preços incompatíveis com os de mercado. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde afirmou que está à disposição para prestar esclarecimentos e que irá colaborar com as investigações, mas condenou o que considera uma espetacularização da ação. No texto, a pasta ainda disse que a compra dos respiradores foi essencial no início da pandemia e fundamental para salvar vidas em um momento de inércia do governo federal. Acrescentou ainda que os aparelhos foram adquiridos com recursos no Tesouro Estadual e que essa aquisição cumpriu exigências legais e os decretos estadual e nacional de calamidade pública, prevendo multa em situação de descumprimento e até a devolução desse recurso. Joyce, volto com você. Obrigada, Vanessa. Boa tarde. Novo estudo internacional aponta que pacientes da Covid-19 podem ter maior risco de contrair doenças mentais. Beatriz teve Covid-19 em junho do ano passado, mas até hoje ainda sofre os efeitos que a doença trouxe. Eu estava trabalhando normalmente e comecei a perceber que certos raciocínios não iam do mesmo jeito que antes, né? E eu comecei a perceber que eu tinha muita dificuldade de me concentrar. Nunca precisei anotar a senha, nunca precisei de nada. Eu sempre lembrava das senhas, apesar de serem diferentes. Sintomas como os da Beatriz são comuns. Estão relatados também em um novo estudo populacional que acompanhou por seis meses 150 mil americanos que tiveram Covid-19 leve ou grave. O resultado mostra que existe sim relação entre doenças mentais e o coronavírus. Isso porque os efeitos estão associados às alterações orgânicas que o próprio vírus provoca no organismo. De 30 a 40% das pessoas contaminadas por Covid têm mais chances de ter depressão, ansiedade e distúrbios do sono até um ano após a infecção. Segundo este neurologista, o coronavírus interfere nas vias celulares e neuronais, causando problemas cognitivos e psiquiátricos. O efeito do próprio vírus no organismo não significa que o vírus esteja ainda presente no cérebro. Toda vez que você tem uma infecção viral, por exemplo, tem dois mecanismos importantes. Ou uma lesão causada pelo vírus, que levou a uma cicatriz, ou um processo inflamatório crônico pela autoimunidade, que ainda precisa ser investigado. Outro efeito para quem teve Covid-19, 80% maior risco de ter a chamada névoa cerebral, aquela confusão mental e esquecimento. Por isso é importante que todas as pessoas que tiveram Covid-19 e ainda sentem um corpo ou mente estranhos, procurem um médico. E olha só, a vacina também é forte aliada na pós-Covid. A vacina já mostrou, não só estudando a Covid longa e nas outras mutações, que ela diminui a intensidade e a gravidade da Covid longa.